Olá, seja bem-vindo ao seu emprego de hoje, que te apresenta uma outra opção de carreira. Dessa vez a gente vai falar sobre o nutricionista e quem conversa com a gente sobre o assunto é a Carol Lenzi. Tudo bem, Carol? Carol, para começar, eu acho que ainda existe um pouco de confusão entre o que é o profissional nutricionista e o de gastronomia. Fala um pouco para a gente sobre isso. Fernando, existe uma diferença enorme. O profissional nutricionista pode atuar em unidades de alimentação, então ele pode atuar na cozinha, ele pode ter feito uma especialização em gastronomia e atuar com culinária, mas ele não é um gastrônomo e uma pessoa que se forma em gastronomia não tem nada a ver com o nutricionista. Então quem se forma em gastronomia vai elaborar pratos, vai lidar com restaurantes, vai fazer assessoria, vai fazer eventos, dentre outras milhões de situações em que o gastrônomo pode atuar. Mas o nutricionista, ele tem a vertente de estar dentro de uma unidade de alimentação, mas ele vai atuar na área clínica, na área hospitalar, dentre outras opções. Mas não necessariamente ele precisa estar dentro da gastronomia. Então o nutricionista, ele é bom que saiba cozinhar, mas ele não é obrigado a saber entender de gastronomia. Carol, quem se interessa pela nutrição? Que tipo de formação acadêmica tem que procurar? É obrigatório que a pessoa para atuar como nutricionista se forme nutricionista. Então você vai fazer nutrição. Existe uma faculdade só de nutrição. Então você, hoje em dia a gente já tem ensinos à distância, o conselho ainda não autorizou e não gosta dessa situação, mas são universidades especializadas em nutrição. Não adianta um profissional de outra área fazer um curso de nutrição e se habilitar como nutricionista. Não, a gente tem que se graduar mesmo. E esse tempo dentro da faculdade, né? Fala um pouco para a gente, quantos anos dura o curso? Em média são 4 a 5 anos de curso de nutrição, sendo que o ano final é um ano só de estágio, onde o nutricionista vai passar por todas as áreas. Que é obrigatório. São todos obrigatórios. Ele tem que passar por uma unidade de alimentação, que a gente denomina de UAM, onde você vai trabalhar com uma cozinha industrial ou mesmo uma cozinha pequena, mas você vai ver como funciona o fluxograma de uma cozinha. Você vai trabalhar na área clínica, então você vai atender num consultório, fazer um atendimento ambulatorial. Você vai passar pelo setor de hospital, então fazer uma nutrição hospitalar atuando com pessoas que estão em internação. E você vai passar também pela área de marketing e área esportiva de nutrição. São os estágios obrigatórios hoje. Na tua opinião, qual o perfil de quem procura essa área? Que tipo de habilidade que é importante que ele tenha? Dizem que quem procura nutrição é como quem procura psicologia, tem algum problema relacionado nessa área, tá? Então, isso não é um fator obrigatório. Mas é obrigatório que você entenda que você vai lidar com pessoas. E você, se tiver numa unidade de alimentação, você vai lidar com riscos. Então, você é responsável técnica por uma unidade. Se você serve 10 mil refeições e você teve um problema de contaminação, a responsabilidade é toda sua, né? Então, você tem uma responsabilidade técnica grande. Agora, dentro da área de nutrição clínica, que é o que a gente tem visto crescer muito, você tem que gostar muito de estudar. Porque nutrição, a gente precisa se especializar o tempo todo. Acho que desde... Eu já me formei há mais de 10 anos. Acho que não teve um ano em que eu não fiz um curso, uma pós-graduação, uma especialização. Eu participei de algum evento, algum congresso. Você tem que gostar de lidar com o público. Você tem que entender um pouco de psicologia. porque você vai lidar com pessoas com problemas, né? E tem que gostar muito dessa área de alimentação, né? E entender que a gente lida com a saúde das pessoas. Então, precisa ser uma pessoa séria, tá? Eu tenho visto alguns profissionais brincando de nutricionista, principalmente nessa área de emagrecimento e esportes, mas nutrição é algo sério. A gente mexe com toda a questão da saúde da pessoa hoje, mas a gente vai interferir no futuro dela também. É muito importante, né? Carol, a gente ainda ouve muito falar logo o que você fala em nutricionista, o que vem à sua mente. E muita gente ainda acha que é aquele profissional que ajuda quem quer perder peso. Mas a carreira também te oferece outras opções, né? Fala um pouco sobre isso. Certo. Na área de perda de peso, geralmente o nutricionista vai estar atuando em clínica, né? Ou ele vai estar atuando na área de nutrição esportiva, dentro de uma academia, dentro de algum estabelecimento. Mas, fora essa questão da clínica, onde a gente atuaria com esse plano alimentar para emagrecimento, o nutricionista pode prestar assessoria para empresas de marketing, pode prestar assessoria para empresas de eventos, pode trabalhar com nutrição dentro de um hospital, pode trabalhar num asilo, pode trabalhar num restaurante como responsável técnico, pode trabalhar num postinho, né? Pode trabalhar com elaboração de cardápios e eventos para grupos de pessoas que queiram entender mais de nutrição, pode dar aulas em universidades, pode dar aula em pós-graduação, pode ser uma pessoa que vai ficar dando palestras, a gente tem visto muito isso, alguns profissionais de nutrição fazendo essa assessoria em grandes empresas, onde eles ensinam o público da empresa, os funcionários da empresa a se comportar e se alimentar melhor, para que eles tenham uma performance até no trabalho melhor. Então, a gente não fica só dentro de um consultório, você não é obrigado a ter uma clínica. E na prática do dia a dia? Embora tenha muitas situações diferentes, como que é a rotina do profissional? Eu vou te falar a minha, tá? Eu sou nutricionista clínica esportiva, adoro essa área de clínica, desde o começo foi a minha escolha de atuação. No estágio, acho que eu servia um restaurante para seis refeições de nutrição em um ano, as minhas amigas serviam 30 mil refeições. Mas hoje em clínica, é praticamente o tempo todo em atendimento, às vezes a gente tem uns eventos como eu estou aqui agora com você participando desse programa, dou aula em especialização no Rio de Janeiro em Volta Redonda e fico no consultório praticamente oito horas por dia. Então, tenho que gostar de trabalhar, porque acordo oito da manhã e fico no consultório até como ontem, oito da noite. Não pode ter preguiça. Preguiça é a última coisa que você pode ter como nutricionista, a gente lê o tempo todo, os artigos mais atuais estão todos em inglês. Exatamente. E na tua opinião, Carol, é aqui na nossa região, como que está o cenário hoje? Tem alguma expectativa, perspectiva boa para quem quer ingressar na área? Eu acho que tem, São José cresceu muito, há uns cinco anos a gente não viu esse tanto de cursos que a gente tem hoje aqui. As universidades também aumentaram, a gente tem acho que três universidades na região oferecendo curso de nutrição. Temos recebido uma série de profissionais muito bem abaritados na área dando cursos aqui em São José dos Campos. Tem muito estudante de nutrição na área, eu atendo e recebo muito estudante no consultório. Eu acho que São José é uma cidade promissora, tem muita gente de fora, é uma cidade grande. A gente sempre teve poucos profissionais da área clínica de nutrição aqui, que estão se especializando agora nos últimos anos. Se você pegar algumas pessoas em São José, eles vão saber te citar três, quatro, cinco nomes. Hoje a gente já tem uma série de profissionais novos estourando aqui. Que bom, isso é muito importante, né? Então, Carol, para terminar o programa de hoje, deixa alguma dica para quem ficou interessado e de repente pretende procurar essa área para seguir uma carreira. A minha dica é que você mergulhe de cabeça na área, porque eu acho que a nutrição, quando a gente aplica a nutrição clínica, a gente muda não só a nossa vida, mas a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Quando a gente entende o impacto que a alimentação tem no seu estilo de vida, na maneira como você se comporta, na maneira como você se sente, você vai entender que você vai conseguir impactar aquela pessoa que está ao seu lado, que tem mau humor, aquele outro que não dorme, a sua mãe que sente dores. Você vai conseguir atuar nessa área. Isso aí, Carol, te agradeço por ter aceito o convite vindo até aqui. Agradeço a você pelo convite. E o seu emprego de hoje fica por aqui. Você continua acompanhando a nossa programação aqui na TV Câmara e até a próxima.